Em termos de golos marcados, a estatística é assim o diz, verdade? De facto, principalmente no último jogo, conseguimos ter aquele que foi o momento mais concretizador da época e para além da época, das duas épocas, porque muitos destes jogadores transitaram da época anterior e este acaba por ser o resultado mais volumoso conseguido em casa. Portanto, estamos satisfeitos em termos de golos, estamos satisfeitos por isso. Eu acho que todos os momentos, pelo menos da minha parte, eu certifico-me que assim seja. Independentemente de ser derrota ou vitória, todos os momentos têm que ser de aprendizagem. Logicamente que quando temos uma derrota, como foi o caso com o Passos Ferreira, existem coisas que nos marcam pela negativa. O facto de não conquistarmos pontos marca-nos pela negativa. E então o processo de aprendizagem acaba por ser também um bocadinho mais marcante. E sendo esta fase tão decisiva como é, para todas as equipas que disputam esta fase de manutenção, nós relembramos os jogadores também da responsabilidade que é representar este clube, da responsabilidade que é termos tido aquela derrota e que, efetivamente, pela proximidade a que o Boa Vista achava de nós, que tínhamos de ter uma reação muito forte. Não, matematicamente não. E como matematicamente não colocam ponto final, nós temos sempre de pensar que as equipas, principalmente o Boa Vista, que é a equipa que neste momento está abaixo da linha d'água, pode ter uma reação aproveitando o deslize de alguma equipa que pode surpreender tudo e todos. Portanto, eu gosto sempre de usar este exemplo porque acho que é muito importante nós também olharmos para nós. E não podemos esquecer como é que foi esta fase de manutenção no ano passado, com o Mr. Nuno Costa, em que a equipa estava, aparentemente, estava completamente condenada à descida e acabaram por assegurar a manutenção a duas jornadas do fim. Portanto, até matematicamente estar garantido, não podemos, de modo algum, achar que as coisas já estão terminadas. Podemos atribuir esse resultado ao trabalho semanal que fizemos e também ao trabalho de observação do nosso adversário. E, efetivamente, são agora momentos diferentes. Podemos esperar um Rioá um bocadinho diferente. Será muito difícil repetir o resultado como o da primeira volta, mas a nossa ambição continua a ser a mesma. Vamos à Vila de Conde com o propósito de ganhar os três pontos.